Olá participantes da Bergo 2020. Olá a todos que nos assistem nesse momento. Eu quero me apresentar inicialmente. Eu sou Vilma Vilarouco, professora da Universidade Federal de Pernambuco, do programa de pós-graduação em design, do programa de pós-graduação em ergonomia e professora visitante da Universidade Federal de Ceará, onde participo do programa de pós-graduação em arquitetura urbanismo e design. Eu quero iniciar fazendo os agradecimentos à organização deste evento. Eu tenho certeza que o trabalho este ano foi um pouco mais difícil de realizar, pelo modo virtual que nós estamos trabalhando, por esta dificuldade de ajuste nas agendas, nas metodologias, mas que tem sido tudo muito bem sucedido. Parabéns à organização, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco do trabalho que vimos realizando há tantos anos em nossas pesquisas e dentro de uma linha que na ergonomia ainda não é tão trabalhada quanto as análises ergonômicas que todos nós que militamos na ergonomia nós conhecemos. Nós vamos tratar aqui deste tema que nós nominamos esta palestra de ambiente e mente em relações ergonômicas. E eu quero começar tratando aqui aqui desta pluralidade que nós encontramos num simples título. Nós tratamos aqui do ambiente, as atividades acontecem dentro de ambientes, nós estamos tratando aqui da mente das pessoas e nós vamos entender o porquê dessa abordagem da mente aqui nesse nosso contexto. E nós estamos tratando de ergonomia. A ergonomia por si, ela é uma ciência multidisciplinar, pluridisciplinar e nós estamos tratando da mente das pessoas, o foco no ser humano, como sempre deve ser toda boa ergonomia. Nós estamos tratando dos ambientes onde as pessoas estão e nós estamos tratando dessas relações e vamos iniciar o nosso, a nossa abordagem aqui. Deixa puxar um pouco. Então, o que nós temos estudado nos últimos tempos é que a mente, o cérebro, mais tecnicamente falando, o nosso encéfalo, ele influencia e é influenciado por situações do nosso cotidiano. Mas quais situações? Todas? Absolutamente todas. E quando a gente fala nessas situações do cotidiano, nisso que se passa na nossa mente, nessas situações cotidianas, nós vamos pensar nesta tria de aqui. Por que o ambiente? Eu estou aqui dentro de um ambiente. Cada um de vocês, no lugar onde esteja neste momento, estará dentro de algum ambiente. Talvez alguém esteja nos assistindo dentro do seu carro. É o ambiente, o carro. Nós estamos tratando de cérebro. E quando nós tratamos de cérebro, nós tratamos do que é que acontece dentro da nossa cabeça, nesses bilhões de neurônios que tem aqui dentro, o que é que está acontecendo no nosso cérebro na hora que eu estou interagindo com este ambiente, na hora que eu estou tendo uma atividade dentro do ambiente, que eu estou realizando uma tarefa que eu estou realizando dentro deste ambiente, a minha atividade laboral. E o que é que isso tem a ver com a performance? A performance vem na medida em que seu cérebro reage positivamente aos estímulos que ele recebe. E como é que a gente consegue estabelecer uma via aqui inversa, né? Vamos trazer performance e ambiente. Na medida em que eu tenho um ambiente que me traz um repertório de satisfação, que me traz lembranças boas, que me traz sensações agradáveis, o meu cérebro responde positivamente a este ambiente, eu tendo a melhorar a minha performance. Eu tendo a melhorar a minha alegria de estar naquele lugar. Eu tenho uma tendência de melhorar a minha produtividade também dentro deste ambiente, a partir de uma sensação que o meu cérebro está sentindo, a partir daquilo que o meu cérebro diz para o meu corpo. Aqui está interessante, eu estou com minhas áreas de satisfação ativadas, eu estou com equilíbrio, com tranquilidade, com sensações agradáveis aqui no meu interior. E aí, quando nós tratamos dessa questão, nós vemos que essas ciências da mente, na década de 60, havia um 60, 70, havia um boom muito grande em relação da psicologia, no caso dos ambientes que nós estamos tratando, da psicologia ambiental, e explodiram várias técnicas, várias ferramentas de tentarmos entender melhor as pessoas, as percepções das pessoas diante dos ambientes, dos estímulos que esses ambientes transmitiam. São vários trabalhos multidisciplinares que foram crescendo e aí, mais adiante, chegaram os estudos que traziam um aprofundamento na mente, agregando as pessoas, os profissionais que militavam na área da neurociência. Então, nós vimos surgir o neuromarketing, a neuroeducação, o neurobusiness, a neuroarquitetura e a neuroergonomia, que não poderia ser diferente. Então, quando nós tratamos dessas questões, nós estamos colocando fundamentalmente o ser humano como o foco central da nossa pesquisa, do nosso estudo, do nosso trabalho. Quando nós trazemos o ser humano para esta, esse núcleo central de preocupações, nós estamos tratando de ergonomia. Não existe ergonomia sem a preocupação com os seres humanos. O homem ou humano, ele é o foco central. Então, se eu me preocupo com o ambiente, eu que sou arquiteta de formação, eu posso usar toda a tecnologia, toda a técnica, tudo que eu aprendi, que eu estudei, que eu pratiquei ao longo dos anos, para tornar um ambiente maravilhoso. Se os usuários daquele ambiente entenderem, perceberem, sentirem deficiências naquele ambiente, de nada vai adiantar toda a minha técnica, todo o meu conhecimento, todo o meu trabalho na área de arquitetura de projeto. Então, foi a partir do encontro de muitas disciplinas, a psicologia cognitiva, as neurociências, a ergonomia, que surge este termo, neuroergonomia. No seu atual significado, teve sua primeira menção em 2003. Então, é muito recente ainda, para o ramo científico, é muito recente tudo isso ainda. Então, nós temos uma citação que neuroergonomia é definida como estudo do cérebro humano e sua relação com o desempenho no trabalho e nas atividades cotidianas. Através da integração de teorias, princípios, a ergonomia, a neurociência, proveem informações valiosas sobre a função cerebral e os comportamentos nos entornos naturais. E aqui nós acrescentamos, na realidade, nos entornos imediatos também, que é o ambiente de atividade. Nós trabalhamos muito com o conceito de espaço de atividades. O quanto o ambiente, o quanto o seu espaço, ele contribui positivamente ou negativamente para a realização das suas funções, para a realização das suas atividades que podem ser fundamentalmente prejudicadas pelo ambiente. Se alguém que está nos assistindo neste momento vivem a experiência de ambientes que não lhes são agradáveis, que não lhes são favoráveis, que não atendem aquilo que eles gostariam que tivessem, nós vamos encontrar pessoas que fatalmente sentem um sofrimento pelas questões ambientais. Isso durante muitos anos, como eu já falei, foi estudado pela psicologia ambiental, ainda continua sendo e ela continua sendo uma intermediária, uma auxiliadora importantíssima nas nossas relações, mesmo na neuroergonomia e na neuroarquitetura, uma vez que nós estamos trabalhando, focando os ambientes internos do desenvolvimento de atividades. Então, nós sabemos que o ambiente, ele é um organismo complexo, ele é composto por um conjunto de variáveis físicas e comportamentais e que ele atua nas nossas sensações. Então, quando nós falamos em variáveis físicas e comportamentais, eu queria fazer um destaque aqui. Quando nós estudamos a ET, quando nós estudamos a NR17, em todas essas avaliações ergonômicas, nós temos um bloco ali que se preocupa com os fatores ambientais. Quais são esses fatores ambientais? Os fatores ambientais que são falados são temperatura, ruído, luminosidade, em alguns lugares, dependendo do nível de tarefa, do que é que se desempenha, de que maquinário se usa, que equipamentos. Vamos nos preocupar também com as vibrações, em alguns casos com o ambiente toxicológico, mas o que nós queremos falar é alguma coisa muito mais ampla. é que um ambiente, além dessas variáveis, nós vamos ter outros fatores envolvidos. Nós vamos ter o layout, existe também a preocupação com o layout, mas nós vamos ter também a questão das cores, nós vamos ter a questão da mobilidade das pessoas dentro daquele ambiente e nós vamos ter as questões de acessibilidade, das legislações que impactam naquele ambiente e da percepção das pessoas que utilizam aquele ambiente. Qual é a percepção que as pessoas têm? Quando elas pensam neste ambiente, o que é que lhes vem à mente? Então, o que nós propomos é que, dentro de uma análise ergonômica, nós nos preocupemos com todas essas variáveis quando a gente se preocupa com variáveis ambientais, não apenas aquelas que estão nominadas ali na norma. Nós precisamos ter um olhar mais amplo, mais completo, um olhar que pense na segurança, um olhar que pense quando os colaboradores estão aqui dentro, qual é a visão que eles têm? O que é que eles olham? Como é que o repertório de ambientes interessantes que ele tem na mente, enquanto um rebatimento nisso que ele tem aqui? Então, vem aquela pergunta, que não quer calar, e você que está aqui me assistindo nesse momento? Você está satisfeito com seus ambientes de casa e do trabalho? Nós temos uma imagem aqui de um ambiente que eu não sei quantos de nós aqui gostaríamos de estar nele. Alguns vão dizer que é um ambiente bastante dinâmico, interessante, tem pessoas trabalhando. Outros vão dizer que é um ambiente que tem um visual de muita complexidade, de muitos elementos. Não, não gosto, isso aqui está muito cheio, muito tumultuado. E aí, aqui na nossa apresentação, eu queria propor a você um tempinho bem curto. Feche os seus olhos e lembre do seu local de trabalho. Isso vai ser um exercício bastante curto, porque nós não temos tempo para muita coisa. Então, com os olhos fechados, você pense no seu local de trabalho, naquele ambiente onde você desenvolve as suas atividades laborais. E à medida que você vai lembrando do seu ambiente, você reserva na sua mente aí o que mais chamou sua atenção. Quando nós fazemos esse tipo de exercício, é muito comum que alguns elementos fiquem mais evidentes na mente das pessoas. E aí, assim, a gente deixou aqui um pouquinho de tempo, só para você pensar um pouco, quando você lembra, assim, do seu ambiente de trabalho. E aí? O que é que chamou sua atenção quando você pensou no seu ambiente? Qual foi a sensação que você sentiu? Tranquilo? Angustiante? Prazeroso, quem sabe? Este ambiente estimula a permanecer lá? Ele faz com que você tenha vontade de ir para lá? Ou é aquele ambiente que você vai, você até gosta do trabalho que você faz, mas será que é um ambiente, assim, parecido com este que nós estamos vendo aqui na nossa tela? Esse é um ambiente agradável para você passar o dia trabalhando? O ambiente que você ocupa todos os dias no seu trabalho lhe dá vontade de ficar lá? Ou é aquele ambiente que você, às vezes, tem vontade que termine o horário porque você não gosta daquele lugar? Você está ali por motivos outros, por necessidade de sobrevivência, porque foi no momento aquilo que você conseguiu, ou até você resolveu vestir a camisa da empresa, você se sentiu estimulado por um outro fator, mas que o ambiente realmente merecia um cuidado maior. em qual grupo você está situado? Naquele que gostaria muito de ter uma oportunidade de dar a sua opinião sobre o seu ambiente, de contribuir de alguma maneira para que houvesse um ajuste no seu ambiente? Qual foi o foco principal? Qual é a variável? Quais são as características que mais chamam a sua atenção? É o espaço? Ou a falta dele? Porque é um lugar pequeno, onde você se sente meio acuado, meio espremido entre as pessoas? Quando você pensa, é o mobiliário que lhe salta a mente? São os equipamentos? Onde é que nós vamos agir? Eu tenho algumas histórias para contar e eu queria contar uma delas a vocês. Talvez eu conto outra mais adiante. Eu fui fazer um trabalho de ergonomia em uma determinada empresa há alguns poucos anos, e esta empresa é uma empresa predominantemente de escritórios. Então, eram salas grandes de escritório, naquela configuração de escritório panorâmico, como é chamado, aquele espaço que você tem uma grande sala e que, muitas vezes, você não tem nem subdivisão de setores dentro daquele lugar. Então, os setores meio que assim, tem um agrupamento de birôs ali, e aquilo é uma determinada gerência, e logo aqui do lado tem outra. é uma modalidade de escritórios que assumiu uma proporção muito grande, porque eles, de certa forma, economizam espaço, economizam talvez divisórias, e passam a sensação de amplitude, às vezes. Então, eu fui fazer uma análise ergonômica, um trabalho de ergonomia, junto com uma pequena parte da nossa equipe, e lá chegando, eu fiz a inserção de uma análise do ambiente dentro da AET, era um AET que nós estávamos fazendo, só que nós fizemos a abordagem do ambiente a partir de uma metodologia que eu desenvolvi há muitos anos, que chama-se MEAC, é a Metodologia Ergonômica para o Ambiente Construído. E nós aplicamos uma MEAC, e lá na MEAC nós temos uma parte da MEAC que ela trata exatamente da percepção do usuário. E essa percepção do usuário, nós podemos usar qualquer ferramenta na percepção ambiental, e nós usamos ali uma constelação de atributos. E, além disso, nós fizemos uma investigação, um questionamento de clima organizacional, e o que é que nós descobrimos? Algo que a diretoria daquela empresa nunca tinha pensado até então. Havia um descontentamento das pessoas em relação ao posto de trabalho. Ora, mas não é um escritório? Todo mundo não tem um birô? Sim. Acontece que alguns deles tinham birô tipo estação, em L. E alguns outros tinham birô linear. Alguns até relativamente grandes, bem-dimensionados. E nós descobrimos, nessa interação com os usuários, que as pessoas sentiam um pouco de, digamos, ciúme. As pessoas que tinham o seu birô linear, elas se sentiam menos privilegiadas que aquelas pessoas que tinham o birô em L. Então, aquele birô em L era uma espécie de status que alguns tinham e outros não. Então, se a gente não se preocupar com esses pequenos detalhes, a pessoa vai criando internamente, na sua mente, aquela sensação de eu sou menos importante do que aqueles que têm o birô em L. Gente, vocês não imaginam como aquilo era algo que impactava muito negativamente algumas pessoas, não todas elas. Então, quando você pensa no seu espaço, o que é que pode fatalmente vir à sua mente? Eu poderia ter sido chamado a contribuir com o projeto desse espaço. Eu poderia ser consultado. Por que não? E aí, por que das relações ergonômicas no título desta palestra? Porque esta relação do ambiente e mente é absolutamente pertinente com as questões da ergonomia. Porque se o ambiente, de alguma maneira... Veja, eu falei um exemplo bastante peculiar, os tipos de birôs que as pessoas usavam. Se isso me traz sofrimento, se isso me traz, digamos, aquele sentimento de inferioridade, eu estou tratando de ergonomia. Quando o meu espaço não me permite eu me acomodar bem, eu ter uma boa locomoção, quando o fato de eu estar em uma sala muito ampla com muitas pessoas me traz o ruído que me incomoda, aquilo também faz com que eu esteja sofrendo. E isso faz parte da ergonomia. Isso faz parte das nossas relações ergonômicas. Então, eu queria deixar aqui para nós pensarmos um pouco esta relação que diz que ultimamente estudos neurocientíficos vêm buscando preencher essa lacuna entre arquitetura e psicologia, descrevendo alguns dos mecanismos subjacentes que explicam como diferença nas características arquitetônicas causam resultados comportamentais. E se eu falo de ergonomia, eu me preocupo com o comportamento do ser humano em suas atividades dentro dos ambientes. Então, no ano de 2016, o nosso grupo de pesquisas em ergonomia aplicada aos ambientes é o Ergo Ambiente, que vocês estão vendo essa marca aqui desde o início, do lado esquerdo, é um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, registrado no CNPq devidamente, e nós nos preocupamos e começamos a trabalhar as pessoas visualizando ambientes através de um óculos 3D de realidade virtual não imersiva, e essas pessoas estavam ao mesmo tempo com uma touca ligada ao equipamento de eletroencefalografia, e nós estávamos ali nos inserindo nesse domínio da neuroergonomia, do neurodesign, da neuroarquitetura. Essa tese foi defendida no ano de 2018, da Marie-Monique Paiva, no doutorado em design, e está disponível no repositório da UFPE. Então, a partir dali, muitas preocupações vieram à nossa mente, muitas possibilidades de trabalho, ainda não fizemos nenhuma aplicação desse tipo de investigação em análises ergonômicas, em empresas, mas o que eu quero mostrar a vocês, isso aqui é uma outra pesquisa, onde nós estamos tratando com pessoas cegas em trajetos urbanos, e nós, em um determinado momento, entregamos um mapa tátil, bem artesanal, para que essas pessoas façam o seu caminho, um caminho de um trajeto urbano, saindo de um ponto X para chegar no ponto Y, e aqui nós temos, do lado direito, as imagens que são geradas a partir de sinais do cérebro, do encéfalo, das frequências cerebrais, e quanto mais azul esse cérebro se apresenta, menos ativação acontece. Então, essas frequências que aparecem aqui, beta, beta, teta, alfa, são importantíssimas, porque ela vai me dizer em que frequência e que áreas do cérebro foram ativadas no momento daquela atividade. A mesma coisa que aconteceu com aquelas pessoas que estavam antes na pesquisa anterior, com aqueles equipamentos, que áreas do cérebro foram ativadas ao ver este ou aquele ambiente, ao se deparar com estas ou aquelas características. Esta pessoa aqui, ao se deparar com o desafio de, usando um mapa tátil, ela criar um percurso pelo qual ela teria de seguir numa via urbana. O grupo de pesquisa estaria acompanhando ela, mas ela que teria que fazer o seu percurso. Enfim, quanto mais azul claro, tendendo a verde e podendo chegar até vermelho, mais ativadas estão as áreas do cérebro. E pelo tipo de frequência, seja beta, alfa, teta, pelo tipo de frequência que foi gerado e pela área de ativação do cérebro, nós podemos inferir que essa pessoa está passando por um momento de ansiedade, de angústia, de um certo medo, ou se ela está tendo prazer, se é algo que lhe traz satisfação, se ela está tendo um gasto energético grande de processamento de informações, de busca de memória, de fazer esse trabalho interno mental, de buscar memórias, processar para chegar a soluções. Então, nós, quando tratamos de ambiente e mente e tratamos dessas relações ergonômicas, é isso que nós estamos preocupados em saber neste momento, o que é que está acontecendo dentro do cérebro das pessoas que possa me dar alguns insights. Não é uma ciência exata, claro que não, mas aquilo que eu buscava antes, a partir de questionário, não, nunca usei muito questionário, mas de algumas ferramentas, de algumas técnicas da percepção ambiental para entender como as pessoas reagiam, como as pessoas percebiam seus ambientes, agora nós conjugamos isso a um estudo da mente das pessoas também. Como é que este ambiente, vamos supor que você tenha uma parede vermelha enorme na sua frente, no seu trabalho, como é que o seu cérebro reage a isso? Como é que o seu cérebro reage a um ambiente com uma aparência de desorganizado? Ou com a aparência de estar assim, as pessoas muito agarradas umas às outras, muito próximas, aquela sensação de claustrofobia até, porque a claustrofobia não é só porque você está em um ambiente muito fechado, às vezes ele não é tão fechado, mas as pessoas, os móveis, os equipamentos estão tão condensados, próximos uns aos outros, que a sensação que lhe transmite é muito difícil de conviver. Então, se você está buscando o bem-estar no ambiente de trabalho, você não está só. Nós estamos trabalhando disso. Então, eu queria deixar aqui, ao final dessa nossa conversa, uma sugestão. Existe uma ferramenta da percepção ambiental que é chamada Poema dos Desejos. Bonito o nome, não é? Poema dos Desejos. Então, ela consiste em que você, quando está fazendo uma pesquisa, você pergunta à pessoa. A pergunta e a resposta é completamente aberta quantos itens ela queira dizer ou desenhar ou que características ela quer explicitar, mas ela é estimulada pela frase eu gostaria que meu ambiente fosse. Que tal você pegar, o que é que você acha de você pegar, agrupar as pessoas que trabalham no seu setor? Digamos que você tem, você trabalha em uma determinada gerência, em um determinado núcleo e aí vocês poderiam sentar assim em um determinado momento e cada um escreve individualmente, a partir deste estímulo. Eu gostaria que o meu ambiente de trabalho fosse. Cada um escreve o seu. E aí você poderia fazer uma outra vertente, que geralmente isso nem faz parte do Poema dos Desejos, digamos que um ajuste no Poema dos Desejos. Eu não gostaria que meu ambiente de trabalho fosse. ou eu gostaria que meu ambiente de trabalho não fosse. Então, a partir daquela relação de características, de itens, de tópicos que cada pessoa colocar, você pode unir todos eles, fazer uma tabulação daquilo ali e aí vocês terem uma lista e conseguir identificar quais características desejáveis mais foram citadas. você junto com o seu grupo, o que é que mais vocês gostariam que o ambiente tivesse? Vai ter algumas características que só uma pessoa citou, mas certamente aparecerão características que várias pessoas citaram. Da mesma maneira, eu gostaria que meu ambiente não fosse, eu não gostaria que ele tivesse isso. Então, o que é que você e seu grupo pensou sobre isso? O que é que você e seu grupo não gostaria que o ambiente tivesse? Aí você pode me dizer, ah, mas isso vai demandar que a alta gestão da empresa se envolva, queira investir. Talvez não. Talvez o que vocês querem seja muito fácil de resolver. O investimento seja mínimo e é preciso que os gestores, que os senhores das empresas, que os gerentes, os diretores, entendam que não é gasto, é investimento. Se você promove o prazer do seu colaborador, você está investindo no bem-estar e quando eu trabalho satisfeito, eu produzo o melhor, eu tenho mais desejo de ficar ali, eu tenho mais desejo de dar o melhor de mim. Então, nós temos trabalhado com essas questões, nós temos algumas estratégias como essas que eu falei para vocês, de outras ferramentas tantas existem, eu citei uma bastante simples que vocês podem utilizar lá no seu grupo. Então, gente, vamos trabalhar. Esta conferência é mais instigadora. Eu não vim aqui com o objetivo de ensinar nem dar aula, eu vim aqui com o objetivo de fazer com que vocês entendam, com que as pessoas que nos assistem entendam que o ambiente é muito mais do que você fazer medições de variáveis e comparar com a norma técnica. O ambiente, ele tem vida, é um organismo vivo, é um organismo vivo onde as pessoas se movem, onde as pessoas participam, onde as pessoas colocam ali parte significativa da sua vida. E quando nós conseguimos trazer um bem-estar através do ambiente, quando nós conseguimos fazer com que o nosso ambiente nos traga uma sensação de pertencimento, porque eu ajudei de alguma maneira a fazer aquilo ali. Eu colaborei de alguma forma. Ali tem um pedacinho de mim. Você faz com que o colaborador se sinta valorizado. Você se sente parte integrante. Se é para ter birô L, vamos ter birô L em estação para todo mundo. Se não é, vamos ter birô linear para todas as pessoas. Para que as pessoas se sintam iguais. e outros tantos, assim, é apenas um pequeno exemplo. E eu espero que eu tenha conseguido despertar em cada um que aqui está a importância de se dar ao ambiente, ao olhar sobre o ambiente, um foco especial. Neste pequeno tempo que nós estamos aqui, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês. Eu estou disponível para as perguntas, para as questões que possam ser levantadas e eu deixo todos os meus contatos aqui. Vilma Vilarouco, eu tenho meu e-mail aqui, vilarouco, arroba de e-mail ponto com, nosso Instagram. O nosso grupo de pesquisa, temos um site onde as nossas pesquisas, nossas lives estão postadas lá, ergoambiente.com. E eu espero ter atendido um pouco das expectativas de quem me assiste e também atendido um pouco daquilo que eu gostaria de fazer, que seria exatamente despertar em cada pessoa que está nos assistindo este desejo, esta vontade, este olhar diferenciado sobre o seu ambiente de atividade, sobre o seu ambiente de trabalho. É isso, pessoal. Eu gostaria bastante de ter notícias de que alguém colocou isso em prática e que teve um bom resultado. Se alguém fizer isso, me contacta, por favor, tá bem? Era isso que nós queríamos falar. Muito obrigada a todos. Aguardo os questionamentos de quem queira se dirigir a nós. Obrigada. 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 Obrigada.